é o que chorão seu bonitão é o que tá feliz é você tá feliz seu bonitão vem cá vem cá tá tá crescendo tá ficando gigantão né seu bonitão seu bonitão dá um erro aí para o pessoal não quero que você não tem que o urra faz o urra urra para ficar virando a cabeça vem cá rapaz conversa comigo vem cá é o que vem cá vem cá tá com vergonha vem cá tá muito bonito seu bonitão tô de eu quero conversar com você autor eu acho eu quero conversar com você fala comigo pessoal tá com saudade de você fala comigo fala eu o que você quer tá querendo passear eu tô achando que você quer passear bora, fala comigo gente, gente esse é o meu xodó eu amo esse cachorro pessoal, a orelha dele olha o focinho não, agora deixa eu falar agora vamos conversar certo você quer passear ou não? fala comigo agora tá muito calor? ô rapaz pode, fala comigo tá calor, não dá? tá crescendo muito rapaz fala comigo você quer passear? quer passear? você quer passear, seu bonitão? você quer passear? você quer ir pra onde? fala fala olha aí pessoal que cachorro lindo isso é uma benção de Deus é o que, Todd? vem cá depois nós vamos passear tá bom? depois agora não depois deixa eu refrescar mais tá? é o que, Todd? fala comigo pessoal esse cachorro por cinco meses tá orrando assim imagine quando ele tiver com oito meses um ano é o que, Todd? é o que, Todd? fala comigo, Todd fala comigo, Todd é uma alegria muito grande top, top é o que, Todd? aí, ó as crianças estão crescendo olha olha que coisa linda vai fazer seis meses agora, dia 31 só top, ó com sete meses eu vou começar a sair com ele dá pra começar a passear no mato a cada cachorro lindo, ó é o que, Faísca? é o que, essa bonitona? é o que, essa bonitona? tá ficando gigante, né? você tá ficando gigante, né? sua linda será que você vai ser minha reprodutora? vamos ver, né? vamos ver pra frente aí, como é que vai ser, né? sua bonitona que, 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 que que, que less olha aí, pessoal todos eles bem, ó o outro tá mordendo o negócio lá, ó a câmera do meu celular não tá muito boa não vou comprar um final do mês Deus quiser faísca, minha linda tá muito bonitona você é minha aí, pessoal aquele filhotinho vai crescer muito mais ainda muito mais vão ficar enorme tá tudo num tamanho excelente vou dar um remédio de verme a eles eles estão rolando a madeira ali tá tão com o verme eu acho aí, pessoal esse é o da ria, ó olha que lindo cachorro top é isso aí, galera só pra atualizar aí tá muito quente agora eles estão afrontados um pouco né mas eles são aí cinco meses top demais olha que cachorrona linda que ela de lá vai ficar ó a minha faísca ó o tamanho que ela tá as patas dela quãe as patas as patas as patas as patas as patas